Ai, que linda essas margaridinhas do campo. Um sonho de linda aqui. Ai, as bichinhas, as abelhinhas, as borboletinhas, tudo atrás do melzinho delas. Muitas, muitas. Salmo 128, em agradecimento ao Senhor pelos nossos trezentos inscritos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irás bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira. A roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel.